A Paz Vou andar por aí, perguntar por aí, pra ver se eu encontro a paz que eu perdi. Olha o céu, que azul tão bonito, olha as águas tão verdes do mar, céu e terra, uma paz infinita, só em meu coração paz não há. Olha as águas tão calmas do rio, mansamente correrem pro mar, há em mim uma calma aparente, só em meu coração paz não há. Vou andar por aí, perguntar por aí, pra ver se eu encontro a paz que eu perdi. Vou andar por aí, perguntar por aí, pra ver se eu encontro a paz que eu perdi. Olha as águas tão calmas do rio, Mansamente correrem pro mar, há em mim uma calma aparente, só em meu coração paz não há. Vou andar por aí, perguntar por aí, pra ver se eu encontro a paz que eu perdi. Vou andar por aí, perguntar por aí, pra ver se eu encontro a paz que eu perdi. E aí 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 E aí